Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis etas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando o Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Corrindo com suas luzes A piscar pra se imaginar Ele está partindo, sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso E no círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Espera pela gente O futuro está E o futuro é uma estra nave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir Se o samba da nossa vida Depois com vida Ir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De um aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis etas É fácil fazer no castelo Que descolorirá Gira um simples compasso E no círculo eu faço O mundo que descolorirá O mundo que descolorirá O mundo que descolorirá O mundo que descolorirá